Do sol a terça na cria Baila a noite, baila a dia E nem mais casa de trilho Lá vai a terra, meus filhos Levando seus assassinos Lá vai a terra, meninos Tirada de sua creche De maus tratos, envelhece Sem ter uns aves partilhos Lá vai a terra, meus filhos Levando seus assassinos Lá vai a terra, meninos É nave, navio e trem Mas tão leve se mantém Que brinca com sandarilhos E quebra, quebra a cintura Faz na serra dobradura Para o sol pintar os milhos Elei no mel e do azeite Completo café com leite Com pão que faz de pão Pão que faz de pão que faz de pão Vindo a laranja da luz Sem pelo ainda no luz Serve a rei Serve a rei Com pão que faz de pão que faz de pão E trem Mas tão leve se mantém Que brinca com sandarilhos Sem quebra, quebra a cintura Faz na serra dobradura Para o sol pintar os milhos Elei no mel e do azeite Completo café com leite Com pão que faz de pão que faz de pão que faz de pão E trem Vindo a laranja da luz Sem pelo ainda no luz Serve a raiz E a maria de luz Lavai a terra, meus filhos Levanto seus assassinos Lavai a terra, meninos Amém.